Qual? Ah, era isso, meu filho, era isso. Era isso, minha criança. É quem eu que o senhor vai pedir? Não, mas era assim. O que é que a coisa já tem? Malha, é que ela ainda não andou. Ainda não andou. Não, não. O que ela vai pedir para ação? Ah, sério. Só quatro a seis passos. Não faz igual. Ã? esse é o grande problema pode filmar, vocês sempre sabem esse é o grande problema quem tem dinheiro tem então só tem como mudar por uma máquina então vai, desarruma vai descavar o teu dinheiro me siga nem todas as quarentenas ou as quarentenas dá-te só para cagar as pobres há quem sabe na quarentena eu para mim, podia dizer ao João eu quero meus 20 anos de quarentena só tem vai esse é o esse é o fruto do dinheiro sacanas de merda invejosos eu quero umas quarentenas para mais carros eu adorei e fossem aqui vocês gostam de fofocas mandam isso que você agora aguenta mandem isso para a platina line para todo o quanto é canto eu comprei mais um carro para aumentar a minha garagem porque estou nervoso para o quanto é que você vai fazer eu para o final eu comprei meu você precisa família